Eu não escolhi o Archie em vez de você, Reddy. Nem o Jughead, na verdade. Pode guardar um segredo? Um que só algumas pessoas sabem. Tá. Acontece que após a última visita do Anjo Tabitha, eu me lembrei como era estar com o Jughead e estar com o Archie. E o Archie e a Verônica se lembraram de como era estar um com o outro. Mas a Verônica e o Jughead tinham acabado de começar um lance. E lembrar de tudo isso tirou a pressão de termos que fazer uma única escolha. Então nós quatro percebemos que podíamos e talvez devíamos só ficar juntos ao mesmo tempo. Você tá me dizendo que esse ano todo, vocês quatro namoraram? Juntos. Começou inocentemente com nós quatro saindo como casais. Eu e o Archie, o Jughead e a Verônica. Então evoluiu naturalmente a partir daí. Algumas noites o Archie entrava no meu quarto. E a Verônica ia pra casa com o Jughead. Outras noites o Archie passava a noite no Pembroke. E eu ia pra casa do Jughead. E às vezes, com mais frequência do que imagina, eu ia até a casa da Verônica. Tá bom. Mas será que vocês nunca pensaram em me chamar pro grupo? A Verônica e eu falamos disso. É claro, um pão como você. Mas você sempre foi tão focado no basquete. Se eu soubesse, com certeza eu teria dado um jeito, Lourinha. Mas, falando nisso... Eu acho que é melhor treinar. Que bom que eu conheci você, Reggie. Essa versão. E acho que seu destino é a grandeza. Igualmente, Cooper.